Vou falar muito porque o tempo já foi embora Vamos correr pra cantar com vocês aqui o máximo que puder, amém? Mas recebo nosso abraço, nosso carinho É sempre uma honra estar com os irmãos Quando o pastor Dion, na realidade ele não convida, né? Ele manda, ele dá aquela... Vem aqui, a gente tem que vir, né? Deus abençoe o pastor Dion, nosso abraço, nosso carinho Obrigado pela confiança no nosso ministério, a sua esposa pastora E abraçando vocês, a gente abraça todo o corpo de obreiro da nossa retaguarda Obrigado por sempre nos receber com tanto carinho, viu? A toda a equipe, a todos os irmãos da igreja Deus abençoe de coração Aos meninos da banda que estão nos acompanhando aqui A Luquinha no teclado, o Esdras no contrabaixo E o Felipe na bateria, digam glória a Deus por eles Glória a Deus E Saputi, apelido carinhoso Cadê ele? Tá por ali Que é o nosso segundo pai É assessor, é amigo, é companheiro, é motorista Daqui a pouco vocês vão ver, ele dá um fotógrafo também Daqui a pouco ele vem aqui pegar o celular Vocês vão ver aí Tá ali Deus abençoe, diga amém Amém E o Kiko, né? Que é o filho dele, tá ali no carro também, descansando Pra gente pegar a estrada daqui a pouco Recife é logo ali, mas também não é logo ali, né? Então tá, né? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Amém Que felicidade, que honra mais uma vez estar aqui com vocês É sempre um prazer enorme A gente fica muito feliz com a recepção A forma que vocês recebem a gente Mas a gente também não é bobo nem nada A gente sabe o nosso lugar A gente sabe que isso daqui é a igreja E a igreja é a noiva E essa noiva tem um noivo Então a honra e a glória é toda pra eles Amém Muito obrigado, pastor Gion, mais uma vez Uma oportunidade, tamo junto É engraçado que a gente Nunca é uma agenda planejada, né? É sempre assim Tem como vocês virem amanhã? Tem, vamos Sempre assim E sempre dá certo Vamos cantar, gente? Vamos adorar a Deus? Tô doido pra cantar com vocês aqui Igreja boa pra cantar aqui, viu? Porque estás assim Cabisbaixo e comigo Já não fala mais Cada dia que se passa Mais distante Eu não vejo mais você me procurar Eu não vejo mais você se ajoelhar E eu não vejo você comigo falar O que aconteceu Faz tempo que a gente não conversa Faz tempo que você não se alegra Faz muito tempo que eu quero te dizer Como eu vou fazer Eu vou te levantar E vou mostrar que sou na tua vida Eu vou te modelar Será de um jeito que ninguém vai conhecer você E ficarão de longe Peraí Se perguntando Será que é ele? Quer saber? Você vai responder Eu estava já parando Jesus me levantou Caminha aqui Jesus te dá mais força Caminha que Jesus proveu o pão O barco pode estar balançando Mas Jesus está guiando a embarcação Caminha que Jesus é livramento Caminha que ele mesmo sobra o vento Está tirando os pedregulhos do caminho Só pra você passar Então canta Eu vou te levantar E vou mostrar que sou na tua vida Eu vou te modelar Será de um jeito que ninguém vai conhecer você E ficarão de longe Se perguntando Será que é ele? Ei meu irmão? Ei meu irmão Você vai responder Eu estava já parando Jesus me levantou Caminha que Jesus me levantou Caminha que Jesus te dá mais força Caminha que Jesus proveu o pão O barco pode estar balançando O barco pode estar balançando Mas Jesus está guiando a embarcação Caminha que Jesus é livramento Caminha que ele mesmo sopra o vento Está tirando os pedregulhos do caminho Só pra você passar Só pra você passar Aleluia, glória a Deus Ei meu irmão, tá pensando em parar? Jesus me levantou Jesus me levantou Jesus me levantou Jesus me levantou Caminha que Jesus te dá mais força Caminha que Jesus proveu o pão O barco pode estar balançando Mas Jesus está guiando a embarcação Caminha que Jesus é livramento Caminha que ele mesmo sopra o vento Está tirando os pedregulhos do caminho Só pra você passar Então canta, descansa e anda Ele cuida de você e não vai faltar nada Ele está cuidando Então canta, descansa e anda No céu não entra pecado Fadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado Pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre Não podem a glória ofuscar No reino de gozo celeste Que Deus quis pra mim preparar Bora! Irei eu pra linda cidade Jesus me dará o lugar Com os crentes de todas Muitas idades A Deus hei de sempre louvar No céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vire meu Senhor Rodeado de grande esplendor No céu o luto é banido Sepulcros Lá mortos não vou encontrar Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Com os astros por Deus Com os astros por Deus espalhados Levante a mão pro céu e diga Irei eu pra linda cidade A igreja cante Jesus me dará o lugar Canta! Consciente de todas Idades A Deus hei de sempre louvar No céu tenho muitas saudades Diga! Das glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vire meu Senhor Rodeado de grande esplendor Mas quando eu pensava que estava só Diga! Diga! Renovava as promessas Eu me lembrava do que ele fez E palavras de conforto Meu Deus me dizia Escute! Tu lembra da nuvem de dia? Tu lembra da coluna de fogo? Também fui eu Eu fiz pedra, jorra, água Pra você beber Tem mais Tu lembra do manar do céu? Tu lembra do caminho no meio? Ei! Então canta pois sou eu Quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisa o teu pé Abençoado será Eu dou Eu tomo Exalto Humilho E abado E om Dou e tiro Eu tenho Eu faço Mão Posso Eu sou Eu sou Levante a mão e diga Eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Também Isso eu quero te abençoar Alguém não quer Alguém não quer Mas quem quer Sou eu Alguém não faz Mas quem faz Sou eu Lutaram contra Fizeram de tudo Mas eu sou na tua vida E eu vou te abençoar Eu dou Eu dou Eu tomo Exalto Humilho E abado E om Dou e tiro Eu tenho Eu faço Mão Eita Eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Também posso abater Isso eu quero te abençoar Então ouve Simplesmente louco Tá chorando Tá chorando louco Precisando Precisa Tá sofrendo Tá sofrendo Não importa, cante Porque O seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena o anjo Pra contigo lutar Ele abre a porta Pra ninguém mais deixar Ele trabalha Pra quem nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Então Pega suas mãos Sua benção chegou Comece a cantar Com muito louvor Solta a voz e diga! Diga! Cante! Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pô! Diga isso! Que o inimigo queira ou não queira Olha você aí Olha nós aqui Olha nós aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido E espalhou pra todo mundo Que você tinha morrido Cante isso! Mas pra vergonha do inferno Fale! Mas pra vergonha do inferno Fale! Mas pra vergonha do inferno Fale! Fale! Eu não sei andar sozinho Com minhas forças eu não consigo Eu preciso ser guiado por ti Preciso ser ajudado por ti Preciso ser alimentado por ti Senão eu não vou conseguir Sou como uma criança de colo Que precisa da mãe pra o alimentar Eu sou como uma criança de colo Que precisa ainda da mãe para andar Eu sou como uma criança de colo Que precisa da mãe para lhe proteger Eu sou como uma criança de colo Que precisa ainda da mãe para criar Significando que eu sou vulnerável Às coisas do mundo Mas pai, no teu colo seguro estou Me ajuda a conseguir Com minhas forças eu não vou conseguir Mas com a tua força eu chego a ir Com minhas forças não consigo nem andar Mas nos teus braços eu vou caminhar Andando sozinho não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo eu confio Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar Significando que eu sou vulnerável Às coisas do mundo Mas pai, no teu colo seguro estou Me ajuda a prosseguir Com minhas forças eu não vou conseguir Mas com a tua força eu chego a ir Com minhas forças não consigo nem andar Mas nos teus braços eu vou caminhar Andando sozinho não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo eu confio Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar No céu Irmão, passe o que passar aqui Sofra o que sofrer aqui Chore o que chora aqui Mas lá no céu não será mais assim O inimigo muitas vezes tenta E pra piorar ele ainda põe doença Aí a gente fraco quer jogar tudo pro ar Mas daqui a pouco Jesus vai voltar Aleluia! E ele desespera só um pouquinho Que daqui a pouco eu vou te buscar E quando lá no céu você chegar Essa é a cena que acontecerá E quando eu chegar no céu O rosto do meu Deus eu quero ver E quando eu chegar lá em Israel Eu quero abraçar o dono do céu E quando eu subir a cima das nuvens O grande Deus irá me conduzir Até a mesa da santa ceia E lá no céu meu Deus vai me servir E quando eu chegar no trono de Deus O mesmo Deus irá me julgar Ao ver as obras que eu fiz O céu inteiro ele vai me apresentar Desse lado aqui Tu pode prosseguir Do lado de lá Você pode dançar Aqui na minha frente Tu pode passear O céu é teu É teu É teu É teu Lindo céu Eu quero ir pra lá Lindo céu E lá eu vou chegar Lindo céu E lá no céu Eu vou cantar Santo é Deus de céu Diga isso Santo 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 No lindo coral Todos nós iremos cantar Santo 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 Imagine o coral Todos nós iremos cantar Eu vou subir Eu vou subir Quem vai? Quem vai subir Quem vai subir Jesus já vai voltar Essa igreja vai levar E lá na glória Santo, Santo Nós iremos cantar Santo 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 Só quem vai Levante a mão Só quem vai Levante a mão E imagine esse coral E cante isso bem forte Diga Nós iremos cantar Nós iremos cantar Do céu Nós vamos cantar O hino O hino da vitória Nós vamos cantar Aleluia Levante as duas Vão pro céu E aplauda a Jesus Só quem vai Aleluia Bendita é o Senhor Apóstola Manoela vai ministrar a palavra Nós vamos cantar A vitória Vão pro céu Paramos